Olá galera seja bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal para vocês do YouTube gente hoje eu vou mostrar para vocês algo que a gente fazia quando era criança naquela época não existia WhatsApp nem Facebook nem nada dessas redes sociais nem Instagram nem nada então hoje eu vou mostrar para vocês gente ó vocês estão vendo isso aqui na minha mão isso aqui é uma pilha ou uma bateria que fala né naquele tempo também que não usava não tinha energia elétrica usava muito isso aqui no rádio falava aqueles rádio de pilha né não tinha energia então usava muito isso aqui mas até hoje ainda usa ainda mas com menos frequência né então vocês estão vendo que eu tô com uma pilha ou uma bateria aqui na minha mão o que que eu vou estar fazendo gente vou estar fazendo um instrumento que a gente usava muito para brincar que chamava então se eu não me engano era não sei se é bioquê ou bio bio boquê que fala então quem souber o nome direito desse instrumento aqui que eu vou fazer que estarei fazendo pode tá deixando nos comentários aí então o que que eu vou fazer aqui gente essa pilha aqui ó vocês estão vendo a minha mão eu vou tá retirando toda essa parte dela aqui ó vocês estão vendo aqui deixando somente o fundo aqui ó você que a parte negativa aqui é a parte positiva eu vou fazer vou tirar isso aqui vou tá deixando aqui eu vou retirar toda essa parte aqui vai tirar tudo que tem dentro né obviamente que eu vou estar descartando um lixo adequado né porque tem contém coisa química não pode pode estar jogando em qualquer lixo comum tem que ter um lixo apropriado né para isso aqui e de acordo o processo eu vou mostrar para vocês aí aqui eu vou tá furando né fazendo buraquinho para estar passando uma corda marrando usando um barbante alguma coisa assim vou tá marrando um pedacinho de de pau para tá brincando pessoal então vocês vai me acompanhando aí quem tá chegando agora já deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações beleza galera então vocês vão me acompanhando aí que eu vou tá mostrando para vocês o que eu vou fazer com essa pilha aqui beleza Olá pessoal estarei usando aqui um alicate uma chave de fenda né para tá perfurando aqui a pilha e tirando essa tampa aqui aí eu vou tirar aqui para que eu tiver tirando eu mostro para vocês ó olha já perfurei já tirei essa tampinha que olha de como é que é e tudo isso aqui dentro eu vou vou ter que retirar vou tá jogando no lixo específico aí né não para julgar no lixo comum porque são coisas bem química né e aí eu já mostro para vocês a hora que eu retirar um pela todinha por dentro aí ó pessoal já retirei a tampa não mostrei para vocês aquela hora para me fazer como é por dentro aí ó é tudo que eu tirei aqui eu já vou jogar no lixo destinado né e vou agora pessoal aqui no fundo aqui vou tá perfurando aqui bem no centro aqui da da pilha aqui ó tá com vindo com barbante aqui e com pedacinho de pau para tá amarrando tudo no jeitinho aí e mostrando para vocês beleza precisa fazer isso ó ó é que tá preto ainda precisa ver como que é por dentro ó a retirar tudo aqui vou fazer uma brincadeira de fazer quando era criança né hoje não existe mais só tô relembrando aqui é mostrando para vocês que coisas do túnel do tempo há muitos anos atrás tem muita gente que vai conhecer na hora que vem se vai já vai saber porque já realmente é já brincou né então pode ser que aqui alguém aí vai tá lembrando aí beleza então gente está prontinho aqui o meu bioquê como vocês estão vendo aí ó com barbante aqui nesse pedaço de madeira aqui ó essa parte mais menor aqui aqui é mais largo né mais longo e aqui mais é um pouco menor aí ó nessa parte menor aqui é onde que a pilha vai entrar entrar né então aqui tá barbante ele fica mais ou menos nessa posição aqui vou tentar fazer uma demonstração para vocês aqui não sei se vai dar certo né vamos ver olha aí ó tá vendo ó aí ó ela entra assim e vai na virada assim ó então essa era brincadeira de antigamente pessoal não tinha internet naquela época lá não tinha zap não tinha facebook e a gente usar brincar assim ó tá vendo ó as viradinha tinha que até campeonato tá vendo ó ó vai precisar aí enquanto é a brincadeira é o seguinte você jogava se ela caísse na viradinha que não tô fazendo aqui mostrando para vocês enquanto o cara tivesse ganho aí agora eu perdi aí eu ia passar para outra pessoa outra pessoa aí fazer isso aqui ó isso aqui ó aí se não acertasse passar para outro e aí assim é na roda entendeu é assim que eu brincava antigamente ó ó ganhava aí aqui na viradinha aqui ó ó aí pedi e aí já ia passar para outro tá uma brincadeira essa é a brincadeira do bioquê que a gente brincar muito quando era moleque aí há muitos anos atrás e hoje eu tô trazendo aqui para vocês aqui no canal né espero que você esteja gostando das novidades aí se tá gostando já deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações e beleza gente bom hoje não existe mais aqui mas nós já brincamos muito aqui justamente aqui onde que eu estou nessa cidade aqui era muito divertido mas também gente faz muito tempo que eu brinquei com isso aqui viu ó mas ainda lembra ainda ó ó na viradinha aqui é um pouco mais complicado mas aqui ó ó ó ó esse ó olha maravilha esse gente que maravilha hein forte abraço aí galera até o próximo vídeo aí se Deus quiser falou gente até mais aí falou